Então pessoal, gravando aí mais um GTAI, vamos procurar de players aqui. Vamos atrás desse cara aí, vamos ver. Vamos lá. Tentei chegar de boa, mas aí não rola não, vamos meter bala mesmo. O cara assustou. Tentei chegar perto sem nada na mão. Vamos ver se eu me junto a eles aqui. Os caras querem briga mesmo. Então vamos lá. O cara é muito bom, hein? Vamos lá. Caramba! Vamos ver se a gente consegue achar alguém aqui. Opa! 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 Ai, pô, pra caramba, hein? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Bora esse cara aí, hein? Tem uma carona com um camarada maluco aqui, vamos que vamos. Pessoal, estou falando menos aqui também, para o pessoal poder ouvir o som do jogo aí. GTA básico aí, GTA V. Vamos ver o que esse cara vai arrumar aqui. É, eu preciso de armas. Não, 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 não. Não, 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 não. Parece um bosh. Ah, doido. Tinha começando. Tem um bicho aí. Obrigado.